Teremos hoje pela 15ª rodada, confronto direto na Curuzu. O jogo vai acontecer às 21h30 entre Paissandu e Ceará. Nós temos pelo lado do Paissandu um time invicto dentro de casa na Série B, mas como terceira pior campanha como mandante. Como assim? Devido aos empates. Então o aproveitamento do Papão está abaixo. E pelo lado do Ceará temos o Vozão, que não vence fora de casa desde maio. Então o Vozão também precisa se reabilitar. Então vamos falar um pouquinho desse jogo entre Paissandu e Ceará. Um jogo que vai ter novidades dos dois lados. Começando, por exemplo, pelos dois treinadores. Do lado do Paissandu, quem vai estar à beira do campo pelo segundo jogo seguido é o Guilherme dos Anjos. E pelo lado do Ceará, no seu segundo jogo, à frente da equipe, nós teremos o Léo Condé. Mas tem muito mais novidade que eu vou mostrar aqui para vocês nos dois times. E vamos falar também um pouquinho desse duelo entre esses dois times. Antes disso, já deixe a sua curtida aí, se inscreva no nosso canal e não deixem de ativar o sininho para estar por dentro do nosso conteúdo diário. Eu me chamo Fernando Bastos e eu falo aqui do Tabela 1. Se você estava atrás de um canal que fala sobre os times da Série B, não deixem de se inscrever. Até rimou. Beleza, pessoal? Então vamos lá falar sobre esse jogão que vai acontecer entre Paissandu e Ceará às 21h30 do dia de hoje. Confronto esse que marca o início da 15ª rodada. Na verdade, nós teremos três encontros. Esse é o jogo que fecha à noite nesse dia de 15ª rodada. Então nós temos aqui, o Paissandu é o atual 15º colocado com 17 pontos e o Ceará é o 11º com 19 pontos. Se nós pegarmos aí o recorte, né? Eu sempre gosto de fazer essa análise aqui dos últimos cinco jogos dessas equipes. O time do Paissandu, por exemplo, não sabe o que é ser derrotado. Tem aí duas vitórias e três empates. É até um bom recorte, né? Haja visto que o Papão empata bastante. É o time que mais empata nessa Série B. Já o time do Ceará se encontra numa condição oposta. Como assim, né? O Ceará, se você pegar aí os últimos cinco jogos, o Ceará perdeu três, ganhou apenas um e empatou um. Inclusive, esse recorte ruim causou a demissão do treinador Wagner Mancini lá no confronto contra a Ponte Preta. Vamos olhar um pouquinho então como que está cada um dos dois times antes de nós irmos aí para a provável escalação de cada um deles. E também, né? Eu vou dar uma pitacada quem é o meu favorito para esse jogo. Então, fique comigo aí até o final. Não deixe aí de prestigiar o nosso vídeo. Espero que possamos ajudar você aí com mais conteúdo. Então, vamos lá. Nós temos aqui o confronto entre Paissandu e Ceará. Vamos olhar aqui. Nos últimos jogos, o Paissandu vem de um bom empate lá no Couto Pereira. Inclusive, um jogo que teve uma jogada bastante questionada, né? Tem um vídeo meu aqui falando desse jogo. Onde o Nicolas chegou a fazer o segundo gol, colocando o Paissandu à frente. Mas aí o Vara analisou e viu uma falta do Esli Garcia no Pedro Morisco, que é o goleiro do time do Coxa. E aí o jogo ficou empatado 1x1, mais um empate para o Papão, né? E mais um empate de 1x1, ó. Por incrível que pareça. 1x1, 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 né? Os últimos três empates do Paissandu foi 1x1. Então, o Paissandu vem desse empate. E o time do Ceará vem de uma derrota para o time do Santos. Justamente na estreia do treinador Léo Condé. Vale lembrar que o Léo Condé estava com muitos desfalques, né? Contra o time do Santos. E esses desfalques, muitos deles vão voltar agora na partida contra o Paissandu. Jogadores importantes que eu vou mostrar aqui para vocês já já. E na partida aqui contra a Ponte Preta, foi a demissão do treinador Wagner Mancini. Contra o Ituano, o time jogou com o auxiliar. Inclusive, nesse jogo contra o Ituano, teve o hat-trick do Saulo Mineiro. Inclusive, o Saulo Mineiro, colocando um parêntese aqui, né? O Ceará estava no transfer ban, ou seja, sem poder fazer contratações devido ao Saulo Mineiro, né? Estava devendo parcelas lá para o antigo clube do jogador. Mas tudo foi quitado e o Ceará já está apto a fazer contratações. E na janela, inclusive, já fez a primeira, né? Que é o Lucas Rian. Tem, inclusive, um vídeo meu aqui falando sobre todas as contratações dos clubes até aqui. Vou deixar no card aí para você enquanto eu estou fazendo esse vídeo. Então, se você quer saber todas as contratações que estão rolando aí na Série B, não deixe de assistir os nossos vídeos. Vou estar postando aí de dois em dois dias vídeos de atualização das contratações. Vamos voltar aqui então. Paissandu e Ceará, então, às 21h30. Como que esses times entraram em campo na última partida, né? O time do Ceará entrou com o goleiro Richard no gol. Inclusive, tomou um gol do Oteiro lá do meio da rua de falta, né? O Oteiro é um baita cobrador de falta. Na direita, o Rafael Ramos. Na zaga, o Matheus Felipe e o David Ricardo. E o Matheus Bahia na esquerda. No meio campo, o Patrick De Luca, o Lourenço e o Lucas Mugni fazendo a criação. Ponta direita foi de Aylan. Na ponta esquerda foi de Eric Pulga. E na frente foi com o Saulo Mineiro. Então, esse foi o time do Ceará contra o Santos. Eu falei que tinha alguns desfalques, né? Por exemplo, o Jorge Ricaldi, que costuma jogar aí no lugar do Lucas Mugni, não estava no jogo. Quer ver outro também que não estava aí no jogo? O Facundo Barceló, que é inclusive o artilheiro do time do Vozão na Série B. Ele também não estava em campo. Sabe essa turma aí? E todos eles voltam para esse jogo contra o time do Papão. Mas alguns também não voltam. Que é o caso, por exemplo, do Lourenço, que está suspenso, não joga. Outro que não joga também é o David Ricardo. O David Ricardo está suspenso para essa partida. Já já eu vou mostrar para vocês a provável escalação do Vozão. Mas antes, vamos analisar como o Paysandu entrou em campo na última partida. E será que vai ter mudança? Será que os contratados do Papão estão aptos a estrear? Vamos fazer aqui acontecer e eu vou falar para vocês. No gol, Diogo Silva. Na direita, o Michel Macedo. Na zaga, o Wanderson. Está errado aí. Foi o Wanderson e o Lucas Maia. Na esquerda, o Kevin. No meio de campo, foi de Netinho, Val Soares e Leandro Vilela. Na ponta direita, Jean Dias. Na ponta esquerda, Esli Garcia. E como referência, foi com o Nicolas. Tá. E agora, né? Dentro de casa, qual deve ser a provável escalação do time do Paysandu e a provável escalação do time visitante Ceará? Vamos ver juntos aqui. Segundo o site do GE, né? O site do GE aqui, ó. Provável escalação aqui do Ceará. Eles colocam o David Ricardo, mas o David Ricardo nem viajou, tá? Para Belém. Então, ele não vai estar nesse time. Tá? Mas, começando aqui pelo visitante. Dando honra aqui ao visitante. Nós temos, então, o Richard, que deve começar no gol claro, né? Matheus Felipe na zaga. David Ricardo deve ser substituído aí, né? Matheus Baiana à esquerda. Rai Ramos na direita. Lucas Mugni e o Patrick De Luca. E fazendo a criação, agora passa a ser o Ricalte. Grande ausência do Lourenço, que vem fazendo uma ótima Série B. Na frente, Eric Pulga, Ailon e como referência, Saulo Mineiro. Só que pode acontecer aí a entrada do Facundo Barceló junto com o Saulo Mineiro, talvez no lugar do Ailon, né? O que você me diz aí, torcedor do Ceará? Seria melhor? É porque o GE faz uma provável escalação. Eu acredito que o Facundo Barceló deve começar jogando. Uma curiosidade, né? Ele não joga desde a décima primeira rodada. Então, ele pegou justamente esse recorte ruim aí do time do Ceará. Será que ele quer o pé quente do time? Pensando aqui, né? Quem sabe? Já pelo lado do time do Paissandu, né? Vou destacar aqui os reforços que estão à disposição. O Kevon está à disposição, deve ir para o banco. O Cazares também deve estar à disposição e ir para o banco, tá, pessoal? Quem mais deve ir para o banco aí também é o Paulinho Boia, que inclusive já está treinando com a equipe já há algum tempo. Inclusive, ele foi o primeiro reforço a chegar aí no time do Papão. Então, o provável time do Papão deve ser Diogo Silva, Michel Macedo na direita, Carlão e Lucas Maia na zaga. Por quê? Porque o Wanderson está suspenso, tá? O Wanderson não está apto para esse jogo. E na esquerda, o Kevin no meio de campo. João Vieira, Leandro Vilela, jogando muita bola o João Vieira. E na criação, o Netinho ou já vai de Cazares? Eu não acredito que o Cazares já entre de titular, tá? Eu acredito que no decorrer da partida, o Hélio dos Anjos, no caso o Guilherme dos Anjos, que é o treinador que está à beira do campo ali, deve promover a entrada aí do Cazares. Na esquerda, o Wesley Garcia. Na direita, o Jean Dias. Então, mesma coisa. Eu não acredito que o Paulinho Boia deva já entrar nessa partida, tá, pessoal? Eu acredito que entrar de titular. Ele deve entrar no decorrer da partida. E o Keffel deve ser testado. Talvez nem entre. Vamos ver, né? Na frente, Jean Dias na direita, desliga Garcia na esquerda. E Nicolas, como referência no ataque. Nicolas que voltou a marcar contra o Curitiba. E é o que a torcida do Papão espera. Inclusive, eu acredito que deve ter aí, já nos próximos dias, uma sombra para o Nicolas aí. O Papão tá no mercado, tá? Em busca de mais um centroavante. Pra ser sombra, ou quem sabe, né? Se o cara conseguir o espaço dele, até tomar a vaga do Nicolas. Apesar de que eu acho que o Nicolas, taticamente falando, é um ótimo jogador, né? Então, destaco aqui, então, o segundo jogo do treinador Léo Condé à frente do Ceará. E destaco, pelo lado do Paissandu, a possível estreia aí dos reforços. Então, o Paissandu, a gente pode ver aí os reforços aí estreando. Vamos ficar de olho nesse jogo. Beleza, pessoal? Então, não deixe aí de curtir o nosso material. Se inscrever no canal e ativar o sino para ver os nossos conteúdos diários, tá bom? Um abração pra vocês e até o próximo vídeo.